Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o Chiham Jorge e nós vamos fazer um minuto de sabedoria onde nós vamos falar um pouquinho sobre o mito da caverna de Platão. Para aqueles que não conhecem, Platão tem uma alegoria onde ele conta que dentro de uma caverna existiam pessoas e elas eram acorrentadas e elas ficavam sempre viradas de costas para o fundo da caverna. E uma fogueira que queimava, ela emitia uma luz e essa luz batia nas pessoas e ela iluminava dentro da caverna. Então tudo que as pessoas conheciam não era de fato a verdade, sim somente uma ilusão de ótica daquilo que era a realidade. Um dia uma das pessoas se desprende dessas amarras e consegue ver o que há fora da caverna. E ela volta para dar a boa nova para essas pessoas. E a partir desse momento alguns acreditam, outros não. E daí inicia-se toda essa trama de filosofia que Platão discorre. A gente tem muito isso, né, Chiham? Demais. Muita gente acha, tanto pelo lado positivo como pelo negativo, sobre esse mito da caverna. Porque a arte marcial, na verdade, é uma revelação. E as pessoas dentro de uma caverna, que provavelmente acreditam talvez 100%, acabam não enxergando algo maior, externo. E ficam na mesma vida, sem poder evoluir. Evoluir. Então isso também a gente tem um lado contrário, né? Porque dentro desse mito da caverna, essa pessoa que sai, ela também tem uma questão moral, né? Porque ela poderia retornar e de fato não contar a exata verdade daquilo que ela viu. Ou seja, ela poderia mentir para essas pessoas com o intuito de fazê-las saírem, né? Então a verdade, embora ela esteja lá e seja real, ela não é a verdade que a pessoa vai contar para essas pessoas que estão dentro da caverna, né? Isso é um pouco a ver com traição, né? É aquela pessoa que fala, olha, liberdade, que muita gente mistura, às vezes por não ter conhecimento da área de direito, né? Que fala, eu tenho direito de ir e vir, né? Direito de ir e vir não tem nada a ver com você ter direito de escolha. Todas as associações possuem regras, né? E as pessoas quando saem das associações, elas falam muito em liberdade, né? Mas depois de algum tempo, elas veem que elas estão em outras regras, às vezes pior daquelas que elas estão inseridas anteriormente, né? A verdade que ela mesmo, somente ela acredita e não é. É a verdade que talvez faz ir para outros caminhos que para nós pode não ser a verdade que ela acredita. É, e aí nasce o arrependimento, né? E aí vem o orgulho e a pessoa não se arrepende e isso gera todo um efeito psicológico, né? Que vai gerando coraças nas pessoas, né? E as pessoas vão ficando amargas, né? Então acho que todo mundo tem que fazer aquilo que o seu coração pede, que o seu coração manda, mas sempre fazer o caminho do correto, né? Buscar o correto, né? Para que você não fique amargo para o resto da sua vida. Então é isso, gente. Valeu, um abraço e até mais. Um abraço.